Hã, 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 hã Quando essa criança nasceu, a mãe dele olhou pra ele e falou Ele vai se chamar DJ Paulinho A enfermeira olhou pra ela e falou DJ Paulinho Isso daí, e vai ser o mais brabo como DJ Tá aí o resultado É o Paulinho de novo, né? Hã, 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 hã Chupa a piraca do MC, senta na pica do DJ Faz chupa o MC, senta na pica do DJ Pra não se complicar, faz de cada vez Pra não se complicar, faz coisa em cada vez Chupa a piraca do MC, senta na pica do DJ Faz chupa o MC, senta na pica do DJ Pra não se complicar, faz de cada vez Pra não se complicar, faz coisa cada vez Só pai novinha que não quer ficar a tua Vai, vim de semana chegou, da putaria novinha se joga Ai, vim de semana chegou, da putaria novinha se joga Mulher, libera aí, libera a toba Libera aí, libera a toba Hoje você vai sentar na piroca do maloca Mulher, libera aí, libera a toba Libera aí, libera a toba Hoje você vai sentar na piroca do maloca Hoje você vai sentar na piroca do maloca Vem de frente, vem de lado, vem por cima, vem de costa Mulher, libera aí, libera a toba Libera aí, libera a toba Hoje você vai sentar na piroca do maloca Coisa e você vai acertar, tá piroca do rabaloca Chupa a piraca do MC, senta na pica do DJ Vai chupa o MC, senta na pica do DJ Pra não se complicar, faz de cada vez Pra não se complicar, faz coisa em cada Chupa a piraca do MC, senta na pica do DJ Vai chupa o MC, senta na pica do DJ Pra não se complicar, faz de cada vez Pra não se complicar, faz coisa em cada vez Só pai novinha que não quer ficar atua Vai, me disse bala e chegou, da putaria no avião se joga Ai, me disse bala e chegou, da putaria no avião se joga Mulher, libera aí, libera a topa Libera aí, libera a topa Hoje você vai sentar na piroca do maloca Mulher, libera aí, libera a topa Libera aí, libera a topa Hoje você vai sentar na piroca do maloca Vem de frente, vem de lado, vem por cima Vem de costa, vem de frente, vem de lado, vem por cima Vem de costa, mulher, libera aí, libera a toba Libera aí, libera a toba Hoje você vai sentar na piroca, durma louca Hoje você vai sentar na piroca, durma louca